Rua, 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 rua Salve quem se arruma Ô pessoal, eu tô querendo um shape no meu aniversário O que aconteceu? Eu fui fazer um aniversário e ele quebrou Faz um apelo, vê se alguém te arruma Você me leva por a casa? Leva na onde? Ali na rua, pra eu pedir? Faz pro pessoal na internet Pede pra alguém te patrocinar Alguém me patrocina O que aconteceu? Explica direito Ninguém tá entendendo Eu fui fazer um mole Aí quando eu caí Eu caí em cima dessa base E aqui no caraculo Machucou? Machucou só seu coração, né? E agora, tá sem skate? Você brincava muito com ele? Guarda Manda um recado pro seu tio Marquinho Ele não sabe o que é shape Explica pra ele o que é shape É isso daqui É um skate A tábua do skate? Aí você precisa de um skate novo logo, né? É Se alguém tiver, né? Pra te arrumar Não, pra mim dá, né? Pra te dar? É Desculpa Ô pai Ô diné Qualquer Com Que dinheiro nós vais poder ir Em uma loja? Tu não tem dinheiro pra comprar agora, filho Se o pai tivesse, o pai comprava Agora a coisa tá feia Faz um apelo Pra ver que alguém te dá um Olha aqui Tomara Queno Ou gosto Ou até o queno O que eu posso fazer? Você e a gente não fala que eu vou pesquisar Será que eu quero pelo? Ou o vídeo que eu Ou o vídeo que eu quero pelo?